Ao todo, oito clientes da construtora procuraram o 12º Departamento de Polícia em Teresina, situado na Zona Leste. Nos boletins de ocorrências, os clientes relatam situações como o não cumprimento de prazos e o atraso na entrega das casas e também o abandono das obras. Na verdade, nós recebemos em torno de sete a oito boletins de ocorrência por estereonato. Várias vítimas, nós já temos três inquéritos abertos já em andamento e ele foi notificado, todas as vezes que foi notificado, compareceu, prestou o depoimento. Ele realmente disse que está inadimplente, mas que vai honrar todos os compromissos dele com as vítimas. O delegado destacou que apenas o proprietário da construtora foi denunciado. Três inquéritos foram abertos e estão em andamento. O valor dos prejuízos para os clientes é de cerca de dois milhões de reais. São vários valores, nós temos esse último aqui que foi feito antes de ontem, que dá 200 mil reais, nós temos de 300, 400, 500, são vários valores. Isso que tem aqui, eu acho que dá quase dois milhões já por aí, essa faixa. De acordo com a polícia, o empresário afirmou que vai ressarcir os prejuízos dos clientes. Mas as vítimas, os prejuízos, os valores são altos e quando você compra o imóvel, você quer receber, lógico que você compra o imóvel, você quer estar para morar. Então ele está nessa inadimplência, né, e todas as pessoas que estão fazendo o bolígio, nós estamos instaurando um inquérito policial, vai ser encaminhado à justiça e quem vai decidir é o Poder Judiciário e o Ministério Público. Obrigado. Obrigado.